Aí é loucura Ela é do perigo, gosta que maltrata De longe vi maldade no olhar dessa savada Bermuda da ciclone e o cabelo navalhado Tu perdi a postura de lá, vamos favelar Tua cabe olhar de fuzilante Tu já percebeu o perigo na maldade Vamos pra tretar comigo Do pa xiqueira ou pra direita Nós se encontram no caminho Tudo sempre no sigilo Vem sentando na vara, vai docendo, safado Nu bempo depando, baile, tu se acaba Vem sentando, vem sentando, vem sentando Nu bempo, vem depando, baile, tu se acaba Vem, vem sentando, vem tô sempre no sigilo Tudo sempre no sigilo Vem sentando, vemöm tentando, vem impressão Vem depando, baile, tu se acaba Vem sentando, sentando, sentando O beco depois do mal é que se acaba Ria no beat, só hit DJ Winner, perola meu DJ Ela é do perigo, gosta que maltrata De longe vi maldade no olhar dessa safada Pergunta da ciclone e o cabelo navalhado Tu perdi a postura de barro pros favelados Acabe olhar de fuzilante que eu já percebi o perigo Na maldade vamo pra tretar comigo Do pasqueira pra direita nós se encontra no caminho Tudo sempre no sigilo Vem sentando na vara, vai descendo o safado No beco depois do baile tu se acaba Vem sentando, vem sentando No beco depois do baile tu se acaba Vem sentando, vem sentando Vem, 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 vem Tudo sempre no sigilo Vem sentando, vem sentando Vem depois do baile tu se acaba Vem sentando, vem, vem, vem E aí, tô sentando, tô sentando, tô sentando, tô sentando, tô sentando E aí, e aí, e aí, tô sentando, tô sentando Tudo, 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 tudo se acaba Ria no beat, só hit Inscreva-se, canal DJ Oelha, a mídia do momento